Versão Brasileira Versão Brasileira Tô sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo a manhoso pedindo pra mim dar tapada a tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija a sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija a sua boca É chamada e safada, no espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija a sua boca